Fala minha galera, massa porrozeiro! Olha eu aqui de novo. Primeiramente, pedi meio sinceras desculpas, gente. Nos últimos dois dias eu não consegui fazer meu vídeo. Meu celular deu um pânico, virou legal, então eu tive que resetar, perdi tudo, tá bom? Então, grande beijo a todos os novos inscritos do meu canal. Sejam muito bem-vindos, muito prazer. Meu nome é Pedro Lima, faço frente à banda Forró Inovado. E vocês vão me conhecer. Você que tá entrando agora, acesse os vídeos, tá bom? Curte, compartilha. E você que ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, acesse agora. Pedro Lima, underline oficial, se inscreve, deixe seu like, compartilhe os vídeos, tá bom? Quem compartilhar, quem comentar, compartilhar, fizer alguma coisa nesse vídeo aqui, cada um de vocês eu vou falar no próximo vídeo, tá bom? Grande beijo, vamos lá? Saia dessa paranoia de dizer que tenho outra, porque assim você vai ficar louca. É uma barra que eu sigo e você sigo, nunca põe fé naquilo que eu digo. Me liga toda hora pra saber com quem é que eu estou. No futebol com os amigos ou em qualquer lugar que eu vou. ciumenta, para de ser tão ciumenta, desse jeito nenhum homem te aguenta. Ah, eu já não sei o que fazer. Ciumenta, para de ser tão ciumenta, desse jeito nenhum homem te aguenta. Ciumenta, para de ser tão ciumenta, desse jeito nenhum homem te aguenta. Saia dessa paranoia de dizer que tenho outra, porque assim você vai ficar louca. É uma barra que eu sigo e você sigo Nunca põe fé naquilo que eu vivo E liga toda hora pra saber com quem é que eu estou No futebol com os amigos ou em qualquer lugar que eu vou Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Ah, eu já não sei o que fazer Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai me perder Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito Pedro Lima não te aguenta Ah, eu já não sei o que fazer Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai me perder Ciumenta 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 Ciumenta